A gente vai embora. E fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou pra ter status. A gente vai embora. Sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo. A roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve. A gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. Ela segue. As pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu pra nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco.